Fala rapaziada, tá começando mais um vlog aqui no meu canal e hoje nós estamos aqui em Juiz, vai rolar uma festa de 15 aqui que o tema é Alice no País das Maravilhas e na recepção vai ter o Chapeleiro Malu, então daqui a pouco eu vou me trocar, tá? Mas tá muito lindo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Já sabem, quem não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha esse vídeo, tá? Me ajuda bastante e é isso, faz tempo que não tá tendo vlog aqui, mas é isso, nós a gente sempre volta, você sabe como é que é. Tá aparecendo aqui meu Instagram, ó, me seguem lá no Instagram e é isso, tamo junto, vamos pro vídeo. É isso, galera. Eu tô me trocando agora, colocando o Chapeleiro. E aí eu vou voltar pronto, tá bom? Vambora. Falei aí, galera, terminei de me maquiar agora. Mas olha só que alegrias estão prontas agora. Eu estou alegando. Eu vou chorar. Estamos no mundo das maravilhas. Isso aqui tá uma coisa muito linda, eu não sei nem explicar, porque tá tudo muito lindo. Olha aí lá, ó. Logo vai começar a nossa recepção dessa noite. E vocês vão acompanhar tudo nesse vídeo, como sempre. Se inscreve aí, se não o Chapeleiro fica louco. Vem aí, Chapeleiro. Galera, o carro estragou. O carro estragou bem na entrada. E aí tá uma fila inteira e não tem o que fazer, o carro tá estragado. Olha, amiga! Meu Deus, meu Senhor! Jovens que tragam entretenimento e golzeúdo para o meu vlog, muito amor. Tenho risada pra vocês virem comigo. Muito demorando. Que ruim, né, esse processo. Muito ruim. Vai lá, Chapeleiro, pode comer nele! Já que falou, né? Vou ter que ir, vou ter que ir. Tá animada, mãe? Tô super animada, vamos fazer a festa! E o pai? Claro, animado, mas meio nervoso. Nervoso? Não, não, não. Não tem nada, não tem nada. É modéstia, é modéstia. É modéstia, é festa! E a nossa história de hoje, senhoras e senhores, começa como é uma vez. Mas essa história do era uma vez, todo mundo já conhece, né? Blá, blá, blá. A liseu, minha princesa, pode olhar pra sua frente, olhe para todos os dados, se você quiser, mas você não pode ver a sua boca porque você não é uma vez. Bom, pessoal, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu saí na rá Por que eu posso andar Por que eu posso andar Por que eu posso andar Eu não quero ser o que eu amo 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 A gente tá ligando na conversa Acho que sou soltinha A gente tá soltinha A gente tá casada Eu nunca vi foguinho Eu não te matinho Eu não vou fazer amiga Eu não te matinho Acho que sou soltinha A gente tá preparada A gente tá solteira Eu não te matinho Eu não te matinho Eu não vou fazer amiga Faz o quadradinho A gente tá dançando pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada Não quer mais sair Quando toca o ativão Sabe usar a dança pra te seduzir Tem sensualidade quando vai no chão Chega na balada Não quer mais sair Juiz Cali Boa É Boa 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 É isso aí, por favor. Não pausAR Não pausAR Não pausAR Não pausAR Só tabus voους Dois vут Darly Vamos lá! 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 Dê like nesse vídeo! Se inscreva! Se inscreva no meu canal! E ative a notificação! Tchau! Tchau!